Na tarde desta terça-feira, uma forte chuva foi registrada em Parauapebas, que causou alagamentos e diversos danos na cidade. O registro mais grave aconteceu na Rua F, bairro Cidade Nova. Uma árvore foi arrancada com a força do vento e acabou vindo ao chão. Os impactos da chuva foram muito fortes. Aqui na Rua F, por exemplo, essa árvore acabou sendo derrubada e caiu em cima deste veículo. Felizmente, ninguém ficou ferido no local. O dono do veículo não apareceu no local para ver o estado do carro. Equipes da Polícia Militar estiveram na área para isolar o perímetro e esperar que autoridades competentes, como a SEMA, realizem a retirada da árvore. Esse taxista viu todo o acontecimento. Ele descreve com detalhes o momento em que a árvore caiu. Aí, de repente, assuntou uma estraladeira para trás, a gente olhou. Aí essa árvore tinha caído em cima desse veículo, desse rapaz aí, de uma moto. Aí, como a gente é curioso também, a gente correu para ver o que era, se tinha acontecido algo mais diferente, né, com algumas pessoas. Mas o que a gente chegou a ver, não, era só o carro mesmo, sozinho, né. Aí tinha um carro do lado e a moto aí, a moto a gente conseguiu tirar, o rapaz conseguiu tirar. E o carro continua debaixo da árvore esperando alguém vir tirar. Ele afirma que ficou assustado com a possibilidade de alguém se ferir no desastre natural. Assustador, principalmente a coisa que a gente não está nem esperando, né. Que a gente sempre chove, ventia muito, ventava, mas a gente nunca tinha acontecido isso. Aí começou a chover e o vento fraquinho. Aí, se não, deu uma estraladeira aí, eu tinha caído no chão e a árvore aí. Em casos de desastres naturais com vítimas, o corpo de bombeiros é logo acionado para socorrer as pessoas do acidente. Neste caso, como ninguém se feriu, é necessário esperar que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente realiza a retirada do vegetal.